A Dalila, lá de Gurupi, vai lembrando... Aqui, Dalila, fica aqui do meu lado que você aparece na filmagem, para o planeta inteiro de ver. É, Dalila, você foi mais esperta do que eu, viu? Bom, obsessão infantil, mediunidade infantil. Quais os sinais que indicariam, como alerta aos pais, familiares, evangelizadores, que uma criança esteja sob influência obsessiva? Depois tem outra pergunta. O que podemos fazer para auxiliar o caso de uma criança obsediada? Gratidão. Obrigado. Obrigado. Essa, tá, obrigado. Sou Eli Caldaschuber, eu vou buscar responder as duas em uma, né? Vou buscar responder as duas em um pacote. Primeiro ponto que a gente precisa observar, e está muito bem descrito no livro dos médiuns, nós não devemos excitar, sobre-excitar, induzir ou estimular mediunidade nas crianças. Ponto. Esse é o primeiro entróito para a gente começar a dialogar sobre esse assunto. O processo reencarnatório, e assim os espíritos nos dizem, e assim os espíritos nos dizem, ele se dá o término do acoplamento até aos sete anos de idade. É óbvio que isso é um número que tem um claro e escuro, né? Ninguém fez o aniversário do filho de sete anos, pronto, agora você já terminou. Isso é um processo que pende um pouco para lá e um pouco para cá. Mas, para que a gente possa tangibilizar e materializar o processo, os espíritos nos informaram que até a idade dos sete anos, portanto, nesse ajuste de acoplamento da alma à sua nova estrutura somática, será natural, em alguns casos, que o rebento, que a criança, possua um olhar diferenciado para o mundo espiritual. Meu sobrinho, Renan, quando muito novo, e eu contava ali, eu e minha irmã, a gente apreciava isso, com três anos de idade, ele sentadinho, ele trocava brinquedinhos com o invisível, com um amiguinho que ele chamava pelo nome, que ele interagia com um amiguinho, que ele corria pela casa com um amiguinho, e era um amiguinho invisível e não era nenhum surto psiquiátrico. Era, de verdade, uma entidade espiritual. Aliás, o próprio Divaldo conta que um índio fez parte de sua trajetória infantil e ele depois percebeu que ele, Divaldo, cresceram e o índiozinho continuava com a mesma complexão. E eles se distanciaram em uma determinada fase da vida dos dois. Portanto, esse fenômeno, ele é algo comum nas crianças. Mas a pergunta, e ela é muito propícia, ela nos visa estabelecer o que seria, então, um processo natural, porque está na natureza, aquilo que se transforma, ou pode se transformar, ou ser, por nós, classificado, como sendo um fato obsessivo. Quando aquela criança tem dificuldade de conciliar o sono, quando ela está sempre apontando para um canto, como se estivesse vendo um bicho, quando aquilo lhe põe medo, quando ela tem sudorese, taquicardia, dificuldade de dormir, acorda de madrugada. Esses são sintomas que a gente observa posicionamentos diferenciados dessa criança. Se ela atinge, por exemplo, já uma fase pré-juventude, é natural que digamos a ela que se trata de um espírito, sem querer fazer palestra e estabelecer nenhum grau de complexidade mais profundo. Mas é importante ser muito honesto, ser muito natural, porque deveremos tratar essas questões com naturalidade, muito embora com acuidade. Então, a criança, ela é levada para a reunião de evangelização infantil, porque o ambiente do mundo espiritual cria um favorecimento. Pode ser uma alma, como nós, comprometida com atividades do passado, que recebe um irmão, que ele, então, vê ali, ah, você agora está nesse corpítio, mas eu lembro de você, como acontecera com minha irmã. Nasceu branca, dos olhos azuis, parecia uma boneca de porcelana, e os escravos do passado, o que que há? Eu lembro de você. E não aceitavam a condição nova reencarnatória de minha irmã, que é um problema dela com a divindade. E os espíritos começaram a cobrar. E, dentro de casa, nós nos vimos ladeados com essa situação. Muitas circunstâncias familiares que exigem da família, do pai, da mãe, exigem tranquilidade. Agora, não é aquela tranquilidade passiva, como se a gente fingisse que não tem nada acontecendo. É um cuidado que a gente precisa ter. Ele pode ser tanto uma fase passageira da criança, que interage como se manifestando, de verdade, como um fato obsessivo, pelo nosso compromisso culposo do passado, ele deva ser cuidado pelos pais, levando a criança... Porque o mesmo cuidado, a mesma importância que a gente dá à escola, à educação clássica, a gente precisa dar para o coeficiente emocional, para o coeficiente espiritual. Já que o coeficiente de inteligência, a nossa capacidade cognitiva, a gente aporta essa preocupação com a criança, dizendo-a da obrigação de ir para a escola. E qual não é a mesma obrigação de visitar as dependências da evangelização infantil-juvenil? Então, é uma questão de coerência. Manter bons hábitos dentro de casa, evitar palavrões, evitar discussões. Nós somos espíritos em processo de evolução. Quando eu falo evitar, não é que a gente vai viver uma vida de falsidade. Mas dentro do lar, quando a gente observa que já está com a voz um pouco alterada, a gente precisa prestar atenção nos nossos hábitos, porque os nossos filhos captam, eles observam. E tudo isso constrói um ecossistema dentro de casa. Às vezes, a obsessão não é nem na criança. O obsessor é nosso, mas ele atinge o nosso rebento porque nós oferecemos os painéis mentais e um clima vibratório dentro de casa o suficientemente para que o desajuste aconteça. E a gente bota no fio terra da criança. Mas a criança é só o para-raio. Então, essas questões, elas produzem um grau de complexidade muito grande. Por outro lado, e para a gente encerrar essa pergunta, eu gosto muito de uma exortação de Joana de Ângeles quando ela se nos assevera. Nada, nada, absolutamente nada resiste à força incoercível do amor. Então, por maior seja o trampo da tua família, por maior seja o problema que você está passando, existe um governador chamado Jesus e existe um orquestrador galáctico que, por mais pareça sejamos pequenos, ele olha a cada um de nós. E é para ele que a gente deve dirigir as nossas necessidades. Está bem lembrado no livro Obsessão e Desobsessão. Aliás, a Sueli é uma das poucas especialistas que responde bastante a esses casos de obsessão nas crianças. Marcelo, a pergunta é, para o Espiritismo, o que é o médium promíscuo? Eu acho que nós comentamos sobre isso. A promiscuidade, ela se manifesta nos mais variados departamentos da vida. É promiscuidade comer muito. Isto é, comer acima das necessidades do corpo. É uma espécie de atavismo. Todos os movimentos nossos, todos, nós comentamos isso aqui, que nos distancia da nossa realidade espiritual, é uma espécie de cochilo. Então, a criatura está sendo leviana. Como ela está sendo leviana, hoje de manhã, no café da manhã, a mocinha que nos serviu, ela falava sobre um pudim que ela fez, e o pudim era assim, gente, leite condensado, batido com creme de leite, batido com leite, batido com o que mais, amor? Com gelatina neutra, que de neutro não tem nada, né? Não tem neutral. Você olha o negócio daquele, não tem como você ficar neutro. E vai ao forno, né? Sem ir ao forno. E é sem com S, né? Sem ir ao forno. Bom, quando você bate o olho naquele pudim, eu sou diabético. Aí é complexo, né? Você não quer provar, meu filho? Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não posso. Todas as coisas me são lícitas. Vocês lembram disso? Mas nem todas as coisas me convêm. Não entender essa dinâmica é visitar aspectos de promiscuidade. Sendo a mediunidade, não acontece só na mesma mediúnica? Qual conselho você sugere quando encontramos algumas pessoas ou lugares ficamos depois cansados? Encontramos algumas pessoas ou lugares e ficamos depois cansados. Deve ser depois do trabalho mediúnico. Depois do trabalho mediúnico. Ou então a gente encontra a pessoa, conversa com ela e quando vai embora, a gente diz assim, nossa, eu fiquei carregado. A gente usa essa expressão. Nós comentamos aqui quando falamos de ondas e nós citamos que todos nós, tudo que existe de físico no universo tem campo eletromagnético. Todos. Desde as estrelas de primeira grandeza, a menor poeira, a menor partícula atômica, subpartículas atômicas. Há, inclusive, um pensamento na física moderna que diz que tudo é energia e ela condensada se transforma em matéria. Sendo as propriedades eletromagnéticas propriedades energéticas, então nós somos energia. É natural que você, quando esteja trabalhando ou conversando ou vivendo com uma pessoa, porque tem gente, você já viu aquele bonequinho, acho que era do Hard, da Hanna Barbera, ele ficava assim, ó vida, ó azar. Era uma hiena, acho que era uma hiena. Ó vida, ó azar. Tem gente que você fala assim, a pessoa, nossa, mas está tanto calor hoje, né? Aquela coisa assim, derrubada, né? Aí chove. Aí a pessoa, ah, mas está chovendo hoje, né? Aí faz calor. Ah, mas estava tão bom ontem, né? Quer dizer, até ela se contradiz, né? Isto é, nada está bom. Essa criatura, ela cria um campo, uma psicosfera, uma esfera psíquica. Hoje eu estou para desenho. Tinha um carro um carro que ele, para onde ele ia, e uma nuvem assim, né? Aparecia um castelo e para onde ele ia, estava sempre chovendo, estava sempre ruim. Existem aqueles de nós que somos assim, você está no lugar maravilhoso, mas você está ruim. Então você não enxerga o lugar maravilhoso. É da pessoa. Então essa condição nossa, ela é uma condição que ela irradia para os outros. E aí se você tem um campo neutro de ação, você absorve, porque o médium é uma esponja. Você absorve aquelas vibrações. Isso é natural. Às vezes você chega a sentir até dor de cabeça. Agora, porque é um processo físico, gente. É um processo físico. O que você faz? Você busca se reestabelecer, busca se equilibrar, busca envolver aquela pessoa, e a pessoa ainda diz assim, nossa, foi tão bom que eu encontrei com o Beltrano, se Deus me perdoa, né? Próxima vez desvia para o outro, porque comigo não está dando muito não. Porque de verdade a pessoa tem uma vibração que ela não é uma vibração agradável. Ela não tem uma conversa agradável, ela não é uma pessoa agradável, mas quando você vai olhar a gênese disso, a mãe batia, o pai batia. Tinha um menino na evangelização espírita que eu frequentava que o garoto era terrível. E o garoto não faltava uma evangelização. a gente olhava na porta assim, será que ele não vem hoje, né, senhor? Mas o menino toda semana estava lá e ele era demais. Até que eu me permiti visitar a casa dele. Era um lugar que era no chão batido, eles forravam um monte de trapo com jornal ali e aquilo era a cama e eram oito pessoas dormindo ali com os próprios pais fazendo sexo na frente do mesmo espaço onde as crianças dormiam. Esse era o ecossistema daquela criança. Por isso, até que comentávamos no aporte do título da obra que Ivone do Amaral Pereira dá para a primeira obra de Manuel Filomeno de Miranda, nos bastidores. Vamos entender por que o outro age desse jeito. Então, aqui não é uma análise crítica no comportamento de alguém. é a resultante de uma fenomenologia que tem o seu aspecto físico, a transmissão de energias. O que a gente deve sempre buscar ter conosco é essa capacidade de espargir alegria, de espargir amor, de dar um sorriso para alguém, de sempre transmitir algo de bom para os outros, ainda que estejamos numa situação difícil. esse ano, para não falar de outras experiências, esse ano no Rio de Janeiro, lá na, não era na Casa de Espanha, não, é o primeiro lugar que o Divaldo vai depois lá do Seja Barra, como é? Hebraica. Lá na Hebraica, é o nome de um clube, é, Casa de Hebraica, lá no Rio de Janeiro. Quando o Divaldo chegou para fazer a palestra, a gente chega antes para montar todo o audiovisual, nós somos voluntários da Mansão do Caminho, aliás, esse trabalho está sendo todo ele transmitido para o canal 3 da Web TV da Mansão do Caminho, sob a edge de um amigo nosso lá, o José Val Júnior, indicado pelo próprio Divaldo, mas, por uma coisa ou por outra, o Di chegou, e é aquela alegria, quando o Divaldo chega, a gente gosta muito dele, vem aquele monte de gente e tal, e ele muito sorridente, tudo, e eu me aproximei dele, ele olhou assim para mim com um olhar afirmativo, eu me aproximei, quando eu cheguei bem pertinho do Divaldo, que ele me trouxe para junto do corpo, e eu falei para ele bem no particular, assim, um pouco isolado, daquele tumulto das pessoas, eu perguntei, e a Di? E aí, Di, como está? Ele deu um sorriso mais bonito ainda e falou assim, meu filho, eu estou explodindo de dor de cabeça. E eu fiquei impressionadíssimo, porque ele falou aquilo, me irradiou, me encheu de alegria, e no entanto estava explodindo de dor de cabeça. A gente precisa saber separar uma coisa da outra. Marcelo, temos companhias extraterrestres, positivas ou negativas, estão entre nós, que dizer da inteligência artificial vai nos ajudar ou nos dominar? Grato, Fernando. Grato, Fernando? É isso mesmo, Fernando. Bem lembrado. Vamos começar, porque ali são várias perguntas em uma só. Vamos buscar, diluir ali, até para dar espaço para as outras. Extraterrestre, teoricamente, é tudo aquilo que está fora da Terra. E nós recebemos espíritos de outros planetas de verdade, de verdade do que a gente tem de literatura espírita, até a obra Transição Planetária mostra para nós os extraterrestres, Miranda fala isso para a gente, reencarnando no planeta Terra para impulsionar o progresso do planeta. Via de regra, os inferiores de outros planetas estão em outros planetas. os espíritos extraterrestres, por exemplo, da Pleiade de Alcione, são espíritos com patamar evolutivo maior do que o nosso e estão reencarnando-se em famílias estrategicamente escolhidas, algumas delas até, e Miranda coloca, com dificuldades da concepção e aí o planejamento em cima de espíritos no mundo espiritual especializados nas técnicas de inseminação artificial, induzindo médicos e especialistas para que aqueles processos aconteçam e aqueles espíritos reencarnem num planejamento de melhoria, para dar um up. De um modo geral, os espíritos que se nos apresentam como maléficos somos aqueles de nós com débitos no próprio planeta onde nos encontramos. Não temos registros da divindade ou da Pleiade de espíritos de Skol permitindo a passagem de espíritos maléficos em outras paragens planetárias para nos perturbar aqui. Porque aqueles que nos perturbam a nós mesmos, inclusive nós mesmos nos perturbando, já damos conta de nós mesmos. Aqueles espíritos já que visitam regiões trevosas. Agora, alguns muitos, e isso a literatura espírita fala, alguns muitos já vieram exilados de capela, portanto, já são extraterráqueos. E, no entanto, ainda se demoram conosco, porque a abstração feita, a oportunidade que receberam naquelas condições, nessas condições, ainda se mostram refratários ao convite do bem. Isso significa dizer que o processo de evolução, ele tem as suas nuances, as suas oportunidades. Há aqueles de nós que entendemos a mensagem e, na nossa capacidade de arbitrar, nós escolhemos o melhor. E aqueles outros que ficam, residem, persistem, permanecem na temosia, na negação às leis de Deus. O comentário que foi feito depois é em cima da inteligência artificial, não é isso? É isso. Não é? Hoje, vocês sabem que, no século XXI, a inteligência artificial, esse pokémon aí já evoluiu, ele já partiu para a inteligência cognitiva. A inteligência cognitiva é uma sofisticação da inteligência artificial. Antigamente, a inteligência artificial, ela foi estudada, baseada na nossa capacidade de armazenar informações nos nossos neurônios. A produção de sinapse, ela busca trechos da informação nas mais variadas regiões do cérebro. E essas informações, como porção da informação que, em ciência da computação, a gente chama de dado, para ficar fácil entender isso, eu boto o número 2. O número 2 não quer dizer nada. Quando eu digo 2 quilômetros, quer dizer alguma coisa. Quando eu digo 2 quilômetros de distância, eu vou ampliando as minhas percepções. Aquilo que é um dado começa a se transformar em informação. 2 quilômetros de distância é o intervalo entre a federativa e onde estamos hospedados. Aí isso faz, começa a fazer mais sentido. Faz mais sentido ainda quando eu digo 2 quilômetros de distância. É o espaço entre a federativa e onde estamos hospedados. E esse espaço não é nada pequenino e muito menor ainda em se comparando ao prazer de estarmos aqui. Eu alimento mais ainda e isso começou com o algarismo 2. Essas informações são armazenadas em porções específicas da memória de um computador. e esse computador de maneira analítica ele é capaz de pegar essa porção dessas informações e aprender com elas. A capacidade de armazenar essas informações produzindo dados e esses dados produzirem conhecimento. A inteligência cognitiva é a capacidade computacional que temos de conversar com o computador. Então, a conversa que temos com o computador, vejam, cada um de nós usa uma expressão, usa um linguajar, tem um modo de falar, tem um modo de pausar, a inteligência artificial, muito embora sofisticada, ela visitava nos algoritmos computacionais uma maneira linear de comportamento, ainda que multiplexada, um conjunto linear de multiplexação. A cognitiva, essa inteligência mais avançada, a IBM, por exemplo, tem um artefato cognitivo chamado de Watson. Ele, esse artefato cognitivo, hoje, dentro da internet das coisas, coloca para nós a possibilidade que o Watson tem de cruzar determinados laudos médicos e determinadas anamneses, que são pesquisas em fichas médicas feitas por muitos especialistas médicos, e ele cruza esses dados de maneira a produzir assertividade em casos de câncer, por exemplo, acima de 75%, onde a gente sabe hoje que 25% dos casos de diagnóstico na comunidade médica ficam comprometidos. Então, as possibilidades da inteligência cognitiva se nos apresentam um campo enorme de possibilidades e de ações. Mas, vejamos, no cerne de tudo isso está a criatura humana, porque a energia nuclear tem as suas benesses e também os seus contrapontos, mas foi ela que dizimou duas grandes populações na história da humanidade e que rendeu um tratado dentro da ONU ao ponto de alijarmos entre nós, muito embora a tenhamos escondida, mantida e guardada, as possibilidades, como, por exemplo, a Rússia, teria a possibilidade de destruir numa explosão nuclear 50 vezes o planeta Terra. Essa é a estimativa que se tem. E os americanos possuem artefatos desses jaéis capazes de destruir o planeta 200 vezes. Tudo isso onde só basta uma. Então, esse é o paradoxo da criatura humana. As informações, as possibilidades que temos, me faz recordar, para encerrar esse bloco, uma vez, onde eu estava igual um picolé de coco na escola militar, de marinha, ali formado, e o almirante, com muita sabedoria, disse para o corpo de alunos. De nada adianta a Marinha do Brasil compare equipamentos sofisticados, ter material bélico da mais alta categoria, se o seu pessoal não estiver habilitado para operá-la. Então, no contraponto a esse assunto, existem grandes empresas que gastam bilhões de dólares com equipamentos sofisticados, mas hoje, a própria ciência da computação, ela já apresenta um viés muito mais antropológico e sociológico do que propriamente tecnológico. Nós temos um aporte humano nesse assunto. Então, você vê empresas com patrimônio enorme indo à falência. Por quê? Porque o ser humano que opera, que manipula aquele material, está distante, não tecnicamente falando, porque nós temos habilidades técnicas enormes. O homem visita sondas espaciais, lembra-nos Joana de Ângeles, mas ele ainda é incapaz de fazer esse mergulho íntimo, fazer essa introspecção. Então, você pode dar o melhor recurso para a melhor pessoa, se ela, em sendo melhor naquele recurso, não for o melhor ser humano. Porque todas as atitudes boas, como essas que nós lemos aqui no Livro dos Espíritos, há bondade somente quando há inclinação da criatura para a assistência aos outros, para a ajuda mútua para o crescimento em sociedade. Está certo. Marcelo, não considerar as relações, se a humanidade está imersa no materialismo e que, às vezes, a troca de coisas se torna uma exigência, como não considerar as relações? Se eu entendi bem a pergunta, ser humano sempre. Como não considerar as relações? Nós somos um ser gregário. Nós sobrevivemos na história, o Dick gosta de usar essa palavra, na antropossócio-psicológica, nós sobrevivemos pela capacidade de vida em sociedade. o próprio mestre, na distribuição da mensagem do evangelho, podia fazer sozinho e chamou doze. Ninguém faz nada sozinho. A nossa vida é em sociedade. Nós crescemos, nós nos verticalizamos, eu disse isso aqui ontem, nós nos verticalizamos em relação a Deus, através da horizontalidade das relações humanas. Então, alguém que está à nossa frente, nós esticamos a mão para a pessoa nos segurar. E, ao mesmo passo, aquele que está na retaguarda, nós esticamos a mão para guiar a pessoa. Esse processo é um processo de ajuda mútua, é uma cadeia, é um processo de vida em sociedade. Então, há que sempre considerar a vida em sociedade. Existem aqueles que se juntam, hoje tem os casamentos modernos, eles são casados para namorar, são namoridos, e aí cada um vai para a sua casa. Eles vivem juntos, fazem sexo, jantam, almoçam, é aquele movimento do antropóide primitivo. E, quando surgem as primeiras dificuldades em ambos, cada um vai para a sua casa, o que é um movimento egóico. Por que ele é um movimento de egoísmo? Porque na hora onde eu preciso dar o que de verdade existe em mim para o outro, eu escamoteio. Quer dizer, eu sou incapaz de lidar, primeiro com as minhas próprias emoções e depois com as emoções dos outros. Eu chamo isso de casamento, não casou nada, descasou. Porque a gente vive um processo de fantasia, só que as dificuldades do mundo, Chico Xavier nos lembra, Pinga Fogo, em 1970, o planeta Terra não é um parque de diversões. Uma hora chega um trampo para todo mundo, é uma doença, é um desastre, um revés familiar, é uma situação que nos balança, que balança a gente, que diz assim, meu Deus, eu não esperava isso, porque a gente sempre acha que é com o outro que acontece, nunca é com a gente. mas o que Deus espera de nós é essa fortaleza. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, a gente pode tudo, é tudo poço naquele que me fortalece. Agora, a dor ela é pungente, quem passa, só quem passa pela dificuldade sabe como passa, sabe o que está passando, sabe a dor que está sentindo, seja ela física, moral, até os dois, só a pessoa sabe. Mas o que é importante é não perder a meta. porque senão a gente se desvirtua do nosso próprio propósito, que é sempre um propósito de evolução. A última pergunta, o que dizer da mediunidade com Jesus se nessa nova era em que o moderno, o tecnológico, os atributos são de certa forma diferentes do seu século passado, do século passado, como viver essa faculdade do cotidiano e nas casas espíritas? É bem interessante essa pergunta porque ela traz a baila o movimento do século XXI, que é o movimento tecnológico e ao mesmo tempo ele compara esse crescimento, esse movimento com as nossas necessidades. Como a gente citou anteriormente e o pensamento não é nosso, é de Joana de Angelis, o homem manda sondas para o espaço e esquece de internalizar essas sondas dentro de si. Então, por isso que o próprio Haroldo gosta de dizer que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, porque independente da época na história da humanidade onde nós estivermos, a mensagem é sempre a mesma. Por isso que o decálogo representa as leis de Deus, porque na hora em que o homem não estiver mais matando, tirando vidas uns dos outros através daquilo que a gente chama de autocídio, de suicídio, de homicídio, de hominicídio, ele continuará com as oportunidades do verbo matar, porque às vezes a gente não mata fisicamente o outro, mas a gente mata a oportunidade, a gente mata o carinho, a gente mata o desejo, a gente mata uma série de circunstâncias na vida e sem se dar conta, sem nos darmos conta. Muitos anos atrás eu tive uma experiência pessoal, antes, óbvio, de me casar com Regina, muitos anos, eu namorei uma menina, quatro anos foi o tempo de namoro, e a família dela é daquelas famílias muito grandes, quer dizer, 13 filhos, depois que casa tem não sei quantos filhos e netos e bisnetos, e o patriarca da família, o senhor Tatão, que era o nome dele, um apelido carinhoso da família, uma vez por ano reunia todo mundo, e era o início do namoro, eu fui a primeira vez, estava assim, algo assim, era todo mundo, mais de 100 pessoas reunidas num sítio muito largo, e eram várias gerações, só de criança, criança devia ter umas 30, e, bom, as mães, eu dormi com antecedência, porque eu fui com o veículo nosso, o carro que a gente tinha, para a família não precisar dirigir nem nada, e aquele monte de tapaué com salada pré-pronta, arroz feito de véspera, aquela coisa toda, que todo mundo já sabe como é que é, e foi muito curioso, porque quando eu cheguei, eram aquelas mulheres todas, com aquele monte de tapaué, tudo pronto, semi-pronto, e faz aqui, junta lá, e as crianças para lá e para cá, e derrubando tudo, e chorando, bebê, e na hora de botar a comida, primeiro dá para as crianças, e criança entorna refrigerante, suco na toalha, grita, até o filho lá, mulher, e aí depois que dá a comida para as crianças, recolhe aquele negócio todo, bota a comida para os homens, e eles sentados ali, passa o sal, mulher, para mim, e eu acompanhando aquilo tudo, meio espantado, a minha educação foi, nesse aspecto, foi muito severa, eu e minha irmã, a gente lavava, cozinhava, passava, fazia de tudo, mamãe era secretária, não tinha muitas posses, pois muito bem, depois que os adultos eram todos servidos, tinha que recolher aquilo tudo, lavar louça para mais de cento e tantas pessoas, e agora o cafezinho com bolinho, e aí faz aquele cafezinho com bolinho para aquela marada toda que ficou jogando gamão, sueca, buraco, e aquilo, e no final daquilo, arruma aquilo tudo, dá banho naquela criançada toda, e dá banho e troca todo mundo e arruma todo mundo, um sanhaço danado, no final, entrou todo mundo nos seus carros e quando eu bati a porta que estava todo mundo lá com aquele monte de tapoé lavado e vazio, e todo mundo de barriga cheia, o patriarca daquela família, que era o meu ex-futuro genro, né? sogro, é? Isso. Ele virou-se para mim, aliás, para 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 minha namorada, né? E para a mãe, e mais especificamente para a mãe, como você se divertiu hoje? Falei, para tudo. Eu parei o carro, eu parei o carro, falei, você está brincando comigo, que eu assisti um show de escravidão. Um show de escravidão. E olha que o museu lá do Rio de Janeiro não tinha nem queimado ainda aquele monte de artefato que o pessoal diz que a lei Aura estava lá, né? E queimou, já era, né? Eu brinco no trabalho, não tem uma mulher chamada Isabel, ela foi uma precesa, ela escreveu uma lei, acabou com a escravidão no Brasil, tem gente que acha que isso não acabou, não. Fica só no discurso. Então existem maridos que transformam as suas esposas em empregada doméstica. Transforma como empregada. Existem filhos que fazem dos pais os verdadeiros empregados. E o contrário também. Pais que acham assim, não, eu servi, agora está aqui para me servir. Como se as relações de afeto fossem contabilidade. de débito e crédito. Livro razão. Deixa eu abrir o livro razão aqui. Deixa eu ver se o saldo está positivo, está negativo. Como se a gente contabilizasse. Então eu acredito que o mote para essa resposta seja esse tipo de reflexão que a gente precisa se permitir ter. Porque às vezes a gente acha que essas questões de certo e errado estão exatamente nos extremos. E Aristóteles, que eu sempre confundia com Victor Hugo, ou Victor Hugo, mas a exortação é de Aristóteles. Ele nos diz que os vícios estão sempre nos extremos. A virtude está no meio, dando uma ideia de equilíbrio. A gente precisa ter um bom senso. Esse bom senso que falta para nós no cotidiano, no diário, porque a gente diz que ama, mas o nosso movimento comportamental não é coerente com aquilo que a gente fala, porque a nossa atitude é outra. Então é um ponto de observação. Marcelo, agora nós temos aqui só agradecimentos. Veja só, o Marcos e família disse assim, gratidão, gratidão por essa oportunidade de nos trazer tanto acolhimento. Obrigado. Tem mais. Marcelo, obrigado, foi perfeito o seminário. Faltou a sonata ao luar. Você prometeu. Eu botei ela de manhã aí. Eu botei, mas não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, enquanto você vai lendo ali, já está na agulha, eu vou colocá-la de novo. Então, escuta. Porque aí, deixa eu comentar uma coisa, desculpa, porque a repetição, ela é sempre um bom instrumento didático de fixação. Está certo. O outro diz assim, só agradecer a Deus, ao palestrante, e aqui de pé, da Federação Espírita do Tocantins, e a todos nós que participamos. Só ganhamos com esses ensinamentos. Parabéns e obrigado a todos. Retornamos, retornemos para os nossos lares, sempre iluminados pela luz divina, a nossa mudança. Amém. Muito bem, já estamos caminhando para finalizar este momento. quer fazer as considerações? Marcelo, fica à vontade. Tá bom. Tem um slide que a gente deixou aqui para o final. As considerações finais são de Paulo de Tarso. fui crucificado com Cristo. Porque Emmanuel nos lembra que, eu disse isso aqui ontem, começar é fácil, continuar é muito difícil, mas terminar é crucificar-se. a gente às vezes fica empolgado pelo trabalho da primeira hora, mas é o nível de persistência pessoal no autoaprimoramento que vai nos dar musculatura moral. Só passando pelas circunstâncias é que a gente adquire as circunstâncias. é só passando pela dor que a gente no sacrifício modifica o nosso plano. De um modo geral, de um modo geral, todas as entidades venerandas se nos apresentam nas suas obras literárias que nós quando visitamos o mundo espiritual aportamos na mensagem o remorso o arrependimento por tudo aquilo que nós entendemos que somos capazes de fazer mas não produzimos. Isso é uma forma de se crucificar porque é uma forma de dizer ao mundo que o convite mundano já não nos pertence. Não porque queiramos ser melhores do que ninguém mas porque desejamos ser melhores do que nós mesmos. E aí Paulo em Gálata vai nos dizer assim já não sou eu quem vive porque a vida de Paulo de Tarso depois da estrada de Damasco foi completamente modificada. Aquela energia do varão que antes perseguia os cristãos agora adornava o cristianismo com seu próprio verbo com seu próprio exemplo e foi apedrejado ele Paulo de Tarso se encontrou muitas vezes semi-morto na divulgação do próprio evangelho que ele mesmo anteriormente havia perseguido mas canalizou então é possível e ele nos diz assim já não sou eu quem vive mas de novo a conjunção adversativa mas ele com E maiúsculas é o Cristo que vive em nós porque se a exortação de Jesus nos convidou a dizer meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem reconheceremos eu super acredito estou absolutamente convencido disso de que nós nos reconheceremos no mundo e reconheceremos Jesus no mundo através das nossas próprias atitudes no mundo se nós desejamos um mundo melhor sejamos nós o melhor no mundo bom dia para todos bem nós temos só que agradecer este momento tão lindo agradecemos ao conselho deliberativo que está presente aqui acompanhando o seminário o conselho deliberativo da federação espírita do Tocantins agradecemos aos presidentes representando as casas espíritas que estiveram aqui desde sexta-feira já no outro seminário não arredou o pé daqui maravilhoso e nós também agradecemos a Regina Regina querida que bom que você aqui com a agenda essa força né Regina maravilhoso e nós realmente tudo que recebemos aqui nesses dois dias nesses três dias que possamos levar para os nossos lares para as nossas casas espíritas para o nosso dia a dia no cotidiano realmente fazer o exemplo que igual disse sem isso tudo que ouvimos aqui vai ficar só na teoria não é isso Marcelo e nós passamos então para e tudo isso que nós ouvimos aqui está no site da Fetins tá bom vamos então passar para o Marcelo então fazer a prece de encerramento vamos tentar perceber a música essa proposta suave as teclas do piano representando o salpicar de estrelas a música em tonalidade menor quase melancólica e porque estivéssemos observando a nossa alma dorida e ao mesmo tempo sedenta de luz e de paz percebemos nesse instante a figura excelsa e magnânima de Jesus de Nazaré a sua cabeleira alva num tom de ouro velho tangenciando os ombros a faces longilínea o nariz suave pontiagudo o semblante como duas esmeraldas azuis como o céu de meio dia e aquele brilho de estrela de primeira grandeza nos olhos nós o observamos e o seu olhar penetra os escaninhos mais profundos da nossa realidade íntima desejamos falar mas ele tudo de nós sabe e espiritualmente de joelhos como eternas crianças nós pedimos ah senhor como desejamos crescer como já entendemos que a tua mensagem de luz e de paz é a alavanca segura a nos conduzir ao alto mas estamos trôpegos senhor assiste-nos nos instantes em que buscaremos vacilar em nós mesmos dá-nos a tranquilidade para suportar as agruras do mundo que tanto suplicamos na erraticidade amplia-nos os instantes de alegria que que tanto tu nos tu nos destes como bençãos para suportar as amarguras do momento que nos fazem crescer mas se de nós ainda podemos pedir alguma coisa nós te suplicaremos em voz alta afasta-nos de nós mesmos dessa nossa pequenez Senhor desse movimento do homem velho que não entendeu o anjo que existe em nós e faz crescer as nossas asas para que alcemos voo diante da eternidade bendita que tu proclamaste para todas as tuas ovelhas nesses instantes benditos nesse teto sagrado que abraçou durante estes dias as tuas palavras imortalizadas em livros e em proposições daqueles que escreveram a história da humanidade em teu nome nós os bendizemos solicitando o amparo desses teus prepostos de luz a fim de que a suavidade amealhada nessa federativa estadual nessa casa de Deus possa se transformar na casa do mundo através do nosso próprio exemplo despedimos de ti na certeza bendita de que tu estás eternamente conosco muito obrigado de que Transcrição e Legendas Pedro Negri